O corpo de Aline de Castro Rodrigues foi encontrado no último sábado por um pescador no rio Paraná, em Porto Rico, aqui no noroeste do Paraná. A jovem de 25 anos estava desaparecida desde o último sábado, dia 19, quando ela saiu de Cianorte com alguns amigos para passar o final de semana na prainha da cidade. Eu conversei com o tenente responsável pelas buscas do nono subgrupamento de bombeiros independentes de Paranavaí, que tem mais detalhes. Exatamente, na verdade encontramos o corpo no sábado, após sete dias de busca, temos como padrão nas primeiras 24 horas fazer o mergulho autônomo e fizemos isso no domingo. E durante a semana fizemos busca superficial, durante mais ou menos seis dias foi rodado 70 a 80 quilômetros por dia nessas buscas superficiais. Então a vítima acabou sendo encontrada por um pescador na manhã de sábado, entrou em contato com as autoridades, deslocamos até o local para poder identificar e fazer a retirada da vítima. E foi confirmado, de acordo com as características, que se tratava da moça do sábado passado. Pela demora, um tanto quanto estendida das buscas e tudo mais, não havia a expectativa de que ela pudesse ter sido encontrada com vida também, né? Não, não, não tem como a gente afirmar que ela estaria com vida porque depois de 60 minutos é difícil realmente um afogamento tiver, ter sobrevida ainda, né? Então a gente já pensava que ela estaria em código 4, mas é importante dar um desfecho tanto para a família, né? Encontrar e poder fazer suas homenagens à vítima. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranavaí e foi sepultado na manhã deste domingo no cemitério municipal em Cianorte.